A Câmara Municipal de Pontas de Lacerda está de cara nova, conforme a gente está mostrando, uma nova pintura, uma nova cor. E na noite desta segunda-feira, além da inauguração da nova pintura da Câmara, do prédio da Câmara, também serão ligadas as luzes da decoração de Natal. O presidente do Legislativo Municipal, vereador Romes Ferreira Murim, convida toda a comunidade. Temos a satisfação hoje de convidar toda a população do nosso município para a inauguração do acendimento da luz hoje, às 20 horas, aqui na frente da Câmara Municipal. Portanto, reforço mais uma vez, convidar toda a população do nosso município para que venha aqui nesta casa hoje, às 20 horas, para poder estar participando deste evento e, posteriormente, participando da sessão também. Também uma nova pintura no prédio. Isso, também nós realizamos uma pintura para o prédio ficar um pouco mais vivo, com a iluminação, para que toda a população do nosso município venha aqui tirar foto, que guarde de recordação, que realmente este mês de dezembro a gente comece a refletir melhor sobre a vida, sobre a família, para que nós tenhamos um Natal maravilhoso e um ano de 2014 cheio de muitas realizações e ações. Amém! Tchau! Obrigado.